E o Jornal Nacional revisita hoje a época mais vitoriosa da seleção feminina do Brasil. A história por si, ela já fala muito, né? A vontade de vencer sempre, a perseverança, acreditar no nosso potencial, acreditar que é possível o futebol feminino no Brasil ser uma potência mundial. Todas as vezes que eu entrei em campo, mesmo com todas as dificuldades financeiras, de material, de estrutura, eu sempre pensei em como eu mudaria a vida da minha família com aquilo. Sempre na mente de futebol. Desde quando eu comecei aos 7 anos, a única coisa que eu sempre vi no final do turno era a bolinha. Então eu sempre corria atrás dela. Jogar na seleção sempre foi sinônimo de eu jogo na seleção, mas eu estou lá para jogar ao lado da Marta, para jogar ao lado da família, da Cristiane. Três personagens que se cruzam. E que em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, deram início a uma sequência de muitas conquistas. Quem que vai acreditar que a seleção brasileira vai bater nas grandes e chegar a uma final de Jogos Unidos? A seleção fez uma campanha incrível. O melhor ataque e a melhor defesa da competição. Cristiane foi uma das artilheiras com cinco gols. Mas, na final, os Estados Unidos levaram a melhor. Nunca uma medalha de prata, teve tanta cara de ouro. Depois dessa conquista, algumas melhorias vieram. Em estrutura, no pagamento às mulheres do futebol brasileiro e no desenvolvimento delas também. Em 2006, Marta foi eleita pela primeira vez a melhor jogadora do planeta. Vou continuar trabalhando firme para poder voltar aqui mais vezes. Mas o reconhecimento da seleção feminina no país chegou mesmo um ano depois. Foi em 2007 que o Brasil passou a enxergar a seleção feminina como uma potência no futebol. Mais de 70 mil pessoas acompanharam a final entre Brasil e Estados Unidos aqui no Maracanã. A medalha de ouro no PAN deu destaque a um trio que cruzou gerações e bateu recordes na história da modalidade. O povo brasileiro não conhecia a seleção de tão perto assim. Não tem palavra para descrever, só na hora mesmo, né? Você vivendo aquele momento, sentindo aquela emoção. E olha só o que está acontecendo por aqui. A gente sabe que mesmo que tivesse cinco pessoas, a gente ia jogar para essas cinco pessoas. Mas vendo ele lotado, renovou ainda mais nossa energia. Foi onde a gente conseguiu dar a identidade de quem nós éramos. Que geração era aquela? Quem eram aquelas jogadoras? Com o apoio da torcida, o Brasil de Marta, Formiga e Cristiane atropelou as adversárias. Me impressiona a loucura da torcida. Foram seis jogos no Brasil. Seis vitórias, nenhum gol sofrido e 33 marcados. Cinco deles na final contra os Estados Unidos. Aquele momento nos marcou muito, né? E foi importantíssimo para que a gente pudesse realmente lutar por melhorias. Sonhar com o futebol feminino mais visível no nosso Brasil. Naquele mesmo 2007, a seleção foi vice-campeã mundial, perdendo o título para a Alemanha. O segundo lugar é até hoje a melhor posição do Brasil numa Copa do Mundo. E em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil chegou a mais uma final, que foi decidida na prorrogação, quando Lloyd fez o gol do título. As americanas eram treinadas pela sueca Pia Sundborg. Hoje, a técnica da seleção brasileira. Nosso jogo com a seleção norte-americana não teve nada de espetaculoso. Não teve um negócio massacrante delas com a gente. Foi aqui, ó. Foi um chute. Um chute da Lloyd pegou na grama molhada, matou a Bárbara na velocidade. Foi um chute. Assim como poderia ter sido o nosso também. Os resultados da seleção a partir daí não chegaram ao mesmo patamar. Mas os números do maior trio feminino que o futebol brasileiro já teve continuaram em ascensão. Formiga foi a única jogadora de futebol a disputar sete Olimpíadas e sete mundiais. Cristiane se tornou a maior artilheira olímpica da história entre homens e mulheres, com 14 gols. E Marta, a maior artilheira em Copas do Mundo, entre homens e mulheres também, com 17 gols. A camisa 10, no total, foi eleita a melhor do mundo seis vezes. Em 2019, na Copa do Mundo da França, o último ato. O Brasil contou pela última vez com o trio Formiga, Cristiane e Marta em uma grande competição. E foi eliminado pelas donas da casa nas oitavas de final. Isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre. Não vai ter uma Marta para sempre. Não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso. Valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. Esse treino se dedicou 100%. Deu alma, deu sangue, deu coração, deu energia para quem estava ali, que pudesse acreditar nessa modalidade. O que elas fizeram até agora, para a gente, foi muito bom, mas a gente tem que manter isso e querer mais. E plantar muito mais para aquelas que estão vindo também, olhar para a gente como isso e ter essa importância dentro da seleção. Como a gente vê a Formiga, a Marta, a Cristiane. O Mundial desse ano vai ser o último da Marta, que está com 37 anos. E o primeiro da rainha, sem as duas. Formiga se aposentou da seleção aos 43 anos, em 2021. E Cristiane, com 38, não foi chamada dessa vez. A última Copa dela é que seja esse descanso para ela, de fato, na carreira dela. Que ela represente a gente que não está lá. Que ela represente a gente que não pode estar lá hoje. Seja importante para ela e saber que ela está levando a gente com ela. Marta vai levar um país inteiro na torcida. E também uma nova geração em campo com ela. As convocadas da técnica Pia Sunhog, a seleção brasileira que vai nos representar na Copa. Tema da reportagem de amanhã, aqui no Jornal Nacional. Tema da reportagem de amanhã, aqui no Jornal Nacional. Tchau.